A gente mostrou no SBT Interiors de ontem que a safra da cana-de-açúcar está a todo vapor na região. E isso tem reflexo direto na geração de empregos. Em abril, o estado de São Paulo abriu mais de 8 mil postos de trabalho. Só para ter uma ideia, 9 em cada 10 contratados estão nas unidades de açúcar e biocombustíveis. Trabalho por aqui é o que não falta. A produção nas usinas do noroeste paulista está a todo vapor. Oportunidade tanto para o Gilmar, que estava desempregado. Para a gente é uma alegria poder estar retomando as atividades. Isso mostra que as coisas estão retomando tudo ao normal. O Gilmar conseguiu um dos mais de 8 mil postos de trabalho abertos em abril nas indústrias de todo o estado de São Paulo. E a maioria das contratações foram nas usinas. 9 em cada 10 pessoas estão empregadas nessas unidades. É que começou a moagem da cana para a produção de açúcar e de biocombustível. Só nesta usina foram 160 contratações para a safra deste ano, que vai até dezembro. Mas a intenção da diretoria não é dispensar esses trabalhadores no final do ano. O objetivo é fazer de tudo para manter o quadro atual de funcionários, que agora conta com mais de mil pessoas. O setor está acontecendo isso cada ano, mais retendo seus funcionários e quebrando essa inércia da sazonalidade, essa fria, se demite todo mundo. Isso é muito importante, nós temos isso realmente como meta. Notícia boa para o Cláudio, que foi contratado recentemente. Agora então, é só se esforçar bastante para ter vida longa no emprego novo. Vou dar o melhor para mim todos os dias e fazer o possível para melhorar a empresa, cada vez mais. A empresa cresce? Eu cresço junto com ela. Eu cresço junto com ela.